Queria continuar nessa mesma linha com você, Josias, porque você fez uma apuração muito importante sobre essa diferença que você chama até de notável no ritmo dos processos contra civis envolvidos nesses atos golpistas do 8 de janeiro e também os casos com militares. E aí você disse que os primeiros que são conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes avançam numa velocidade da luz, enquanto os fardados estão se arrastando no Ministério Público Militar. Quais são os dados que você traz aí para a gente, Josias? Bastante importante essa apuração que você traz nesse momento. É isso mesmo, Gabriela, uma notável, notável mesmo discrepância no tratamento dispensado a civis e militares suspeitos de envolvimento nessa versão brasiliense do Capitólio. Tocados ali sob a supervisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, os processos contra civis voam. E os processos ou as investigações contra militares que são conduzidas pelo Ministério Público Militar, essas se arrastam. E vai se consolidando entre os ministros do Supremo a percepção de que será inevitável unificar esses procedimentos, acomodando ali todos os casos, todos os processos sobre a mesa do Alexandre de Moraes. Por ordem do Alexandre de Moraes, 942 civis permanecem na cadeia, entre eles o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Toas. Outros 464 saíram em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. E não há vestígio de militar preso, nenhum militar preso. O Supremo já abriu meia dúzia de inquéritos. Nesses inquéritos foram incluídos até o Bolsonaro e três parlamentares acusados de incitar o crime. O André Fernandes, que acho que é do PL do Ceará, Sílvia Vaianpi, que é do PL do Amapá, e Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco. O Ministério Público Militar ainda nem chegou à fase dos inquéritos. Abriu ali meia dúzia de investigações preliminares, que são chamadas tecnicamente de notícias de fato. Elas correm em segredo e até o número de investigados é uma incógnita. Então não há inquéritos ainda em relação aos militares. Responsável pelos paisanos, a Procuradoria-Geral da República já protocolou no Supremo ações penais contra 98 pessoas. Se essas denúncias forem aceitas, os acusados vão passar já à condição de réus. E não há nenhum militar em posição semelhante. Contra os militares, tudo o que existe são pré-apurações. Ao permitir que golpistas se entrincherassem na frente do seu quartel-general, em Brasília, o Exército espalhou a pólvora. Quando manteve o acampamento, mesmo depois que saíram desse acampamento os terroristas que tentaram explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, o Exército como que ajeitou o pavio. Ao permitir que 130 ônibus despejassem no acampamento as falanges bolsonaristas, às vésperas do 8 de janeiro, o Exército riscou o fósforo. Quando se omitiu na proteção, até na proteção do prédio do Palácio do Planalto, o Exército imprimiu as suas digitais nesse quebra-quebra. Ao retardar a prisão de criminosos que retornaram ao acampamento, depois do vilipêndio praticado ali nos prédios dos três poderes, o Exército se consolidou como um estorro. Contra esse pano de fundo, Gabriela, não faz nexo que paisanos sejam tratados com mais rigor, enquanto o Ministério Público Militar serve refresco aos fardados. Essa realidade precisa mudar, o Supremo precisa agir para corrigir isso. Pois é, Josias, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Teria como unificar esses procedimentos? Qual seria a prerrogativa jurídica para conseguir, então, o Moraes lidar com os fardados também, esses casos dos militares? Há hoje uma discussão no país inconclusa sobre o julgamento de militares. Quando eles devem ser julgados pela Justiça Militar, quando devem ser julgados pela Justiça Federal, que trata, que cuida dos civis. E vai se consolidando o entendimento, segundo o qual, em se tratando de crime político, o julgamento deve se dar na Justiça Federal, para quem não tem foro privilegiado, e no Supremo Tribunal Federal, para quem dispõe de foro privilegiado. No caso do Mensalão, o então relator, o Joaquim, Joaquim, esqueci o nome do ministro Joaquim. Ministro Joaquim. É, o ministro Joaquim, relator, ele atraiu todos os processos para o Supremo, porque havia réus com prerrogativa de foro, e ele considerou que os demais que não tinham mandato, que não tinham, não dispunham do foro do Supremo, também seriam julgados no Supremo. Pode-se fazer o mesmo agora. O Alexandre Moraes pode atrair todos os réus para o Supremo, ele pode delegar, como foi feito pelo Joaquim Barbosa, no caso do Mensalão, ele pode delegar a juízes de primeira instância a instrução do processo, os juízes fariam o interrogatório, instruiriam todo o processo, e o julgamento caberia ao Supremo. Então, há esse precedente que pode ser utilizado aqui, e há a percepção de que, em se tratando de crime político, os militares não deveriam ser julgados pela Justiça Militar. Até no Superior Tribunal Militar, existe essa percepção de que, se esses inquéritos, se esses casos que estão relacionados aos ataques de 8 de janeiro, forem classificados como crimes políticos, caberá ao Supremo julgá-los. Então, é essa pacificação de jurisprudência que terá que ser feita agora na análise desses casos. E, no Supremo, como disse, vai se espraiando a percepção de que os militares devem ser julgados também, como os civis, pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Então, seria uma condição aí... A percepção é de que seria a maneira de poder andar, né, esses casos, e são necessários, né, hoje muitos processos lá no Supremo que foram impetrados por pessoas que questionam o tamanho da jurisdição, o tamanho da competência do Ministério Público Militar, da Justiça Militar, para investigar e processar os fardados. Então, o Supremo precisa se debruçar sobre isso e tomar uma decisão. e a situação agora impõe que essa decisão seja tomada, Gabriela. Obrigado.